E olha só, a gente continua falando de educação, pra você que é estudante, já tá de férias ou mesmo pra quem queira ir turbinar o currículo, a gente tem uma ótima dica, viu? O Senac oferece cursos de férias com preços acessíveis. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente da unidade de Presidente Prudente. Nakato, bom dia, são quantas opções de cursos? Bom dia, Jéssica, bom dia a todos. Olha, são 15 opções de cursos bem bacanas pra quem quer aí utilizar das férias em prol do aprendizado. Vamos saber quais são esses cursos. Eu tô aqui com a Lígia, que é coordenadora da área da saúde e também bem-estar aqui do Senac, em Presidente Prudente. Lígia, quais são então esses cursos que são oferecidos? Bom dia. Bom dia. Nós temos vários cursos de qualificação rápidas, então na área de tecnologia da informação, saúde e bem-estar, nutrição, arquitetura e urbanismo. E, por exemplo, temos cursos de fotografia mobile, aromaterapia. Então são cursos rápidos, uma oportunidade pra se capacitar aí no período de férias. Tem algum custo aí esses cursos, Lívia? Existem valores, sim, mas nós estamos com descontos. Então, pro período da manhã e da tarde, 40% de desconto e pro período da noite, 30% de desconto. Pra quem quer participar, o que tem que fazer? Pode entrar no site do Senac, www.sp.senac.br, barra Presidente Prudente, ou então entrar em contato pelo telefone 18-3344-4400. Lá vocês encontram no site todas as opções de cursos e as vagas. É uma boa, né, pra esse período de férias? Com certeza, né? Em um mês, tão rápido assim, a gente conseguir um aperfeiçoamento e tá mais preparado pro mercado de trabalho, né? Tá certo, Lígia. Obrigado pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. Tá aí, dada a dica, então, pra você que quer fazer um curso aí durante esse período de férias, aproveita que o Senac tá oferecendo essas opções bem bacanas. Jéssica. É, junta duas coisas boas, né, Nakato? Escola, né, estudar, que todo mundo gosta, pelo menos a maioria tem que gostar, e também as férias pra se divertir. Ótima opção mesmo, viu? Obrigada pela sua participação, ótimo trabalho. Obrigada.